Atenção, partida para o penúltimo palio do programa, a sucessora vai para a dianteira, mas lá pelo lado de fora vai dominando a carreira, já a arte final, a arte final vai para a dianteira, tira vantagem contra Emerald Dillard que tomou o segundo lugar, o Olímpico em terceiro, Lagatita em quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, Lagatita já foi para a dianteira e tirou três corpos, vantagem para a segunda, que é a arte final, enquanto isso há muita briga pelo terceiro lugar, vários animais vão melhorando lá pelo lado de fora, quem melhora muito agora é Blood Torrential, Blood Torrential já tomou a segunda, Lagatita e Blood Torrential em terceiro, arte final, personalidade em quarto, as quatro primeiras já vão para a segunda parte da curva, depois Emerald Dillard, a seguir o Olímpico e Enem, a seguir vai Cuníferas competidoras, já vão abordando com Linda Lowe, depois a seguir aparece a Bellatrix Regalis, já contornam a última curva e já entram pela reta final, e Lagatita e Blood Torrential, as duas primeiras colocadas, Lagatita e a ponteira, Blood Torrential em segundo, personalidade, ganha terreno pelo lado de fora também, cruzaram a seta dos últimos quatrocentos metros, vários animais brigando, quem avança também é arte final, vão passando pela seta dos últimos duzentos metros, na seta dos duzentos, Blood Torrential que dominaram, páreo dominada pela personalidade, enquanto isso Linda Lowe também ganha terreno por fora, vão passando pela seta dos centos e cinquenta metros, Linda Lowe dominou a carreira, foi para a ponta, tirou vantagem, o Olímpico e Quest avança, muita briga, tomou a segunda, agora meia dúzia, tázinho, cruzam a faixa final, foi esse o resultado do páreo de número nove.